E aí galera do canal, tô querendo mais um vídeo pra mostrar pra vocês, o tema é sobre a natureza Se inscreva no canal, deixa o seu like, tô aqui pra mostrar o periquito, olha só como que ele é bonitinho, ó Olha só, ó, bonitinho, ó Ele também é meio listradinho, ó Aqui assim na cabecinha, a testa é amarela, ó, bonitinho, ó Deixa o seu like e se inscreva no canal também Ui Deixa o seu like